Amar-te mais Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que amor Amar-te mais que tudo que há aqui Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti Com minhas forças Com minha alma De todo o coração Vem ver Só pra te amar Amar-te 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 e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te e dar a vida só por ti Amar-te mais que aos mais queridos Amar-te e dar a vida só por ti 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 Amado de mim, amado de mim, amado de mim, amado de mim, a minha vida só, eu não perdi.